Música Representantes grandes de castrados Amaral Latino, castrado júnior Um filho de galã RRC e Amaral Zorra Música Épico do Porto Palmeira Filho de extrato do Minato e nata do Porto Palmeira Representante da categoria jovem de castrado Música Estilo EMP, cavalo castrado É filho de universo da visão na chique da visão Música Com demolidor amanhecer da categoria adulto castrado Um filho de Amaral Samba na hemorragia Santa Rosa Encerramos as apresentações do grande campeonato Música Os quatro finalistas entraram em pista em pé de igualdade No início de prova, marchadores com energia de sobra Seriam 50 minutos de avaliação Tempo suficiente para que os animais achassem o ponto ideal Para mais uma grande apresentação neste CBM Os quatro animais julgados, entendendo a divisão dos grupos Os dois castrados foram na cabeceira Realmente uma disputa boa Mas entendendo o castrado da primeira colocação hoje Sobressaiu muito Até começou o concurso Os dois começaram, tanto o primeiro quanto o segundo Um pouquinho mais eufóricos também na energia Mas aí durante o concurso já foram assentando um pouco mais Demolidor amanhecer De 45 premiações no currículo Foi para o primeiro prêmio campeão dos campeões brasileiros de marcha Música Subindo uma casa Chegamos ao Tordilho de 5 anos de idade Chegou a disputar a liderança do campeonato Amaral Latino Foi o reservado campeão dos campeões brasileiro de marcha Música O centro do pódio ficou com um alazão de 10 anos de idade Veio da categoria castrado adulto Com 45 premiações Agora acumula mais uma Para a arbitragem O marchador reuniu a melhor montada do campeonato Aliada a uma coordenação do movimento impecável Virtudes que deram a épico do Porto Palmeira O título de campeão dos campeões brasileiro de marcha Cavalo castrado A gente encontrou no primeiro uma estabilidade melhor A coordenação do movimento ainda melhor A extensão do movimento, a amplitude um pouco melhor E montada no grau da comodidade maciez também Sobressaiu sobre o animal fugido Música A família aqui escreve história na raça Essa família tem muito título Ele é filho da nata do Porto Palmeira É uma que tem nove títulos nacional entre marcha e raça E ele hoje sagrou esse campeão dos campeões brasileiros Nos dando imensa alegria Muito importante para mim Porque foi um cavalo que eu já peguei ele iniciado Mas eu continuei o trabalho E consegui fazer o campeão brasileiro de marcha Nós, nossa equipe toda Parabéns a todos os finalistas Desse grande campeonato brasileiro de marcha De 2020 Música 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 Tchau.